E aí, galerinha, como é que cês tão? Eu tô bem porque hoje eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz assim que vai protagonizar a nossa nova série em live Desafio Not So Better Invertido Bom, gente, deixa eu explicar pra vocês como é que vai funcionar tudo pra começo de conversa O Desafio Not So Better foi feito pela Lil Cincy, né? Não sei falar direito o nome dela, mas é uma gringa E ele tá um pouquinho ultrapassado, caído, né? Não foi atualizado Algumas pessoas pegaram pra atualizar e fazer um 2.0, uma coisa assim Mas a Nissins, que é uma criadora de conteúdo de Sims brasileira Ela fez uma versão invertida Ela criou, reformulou um pouco esse desafio Eu achei interessante a gente fazer essa reformulação que ela fez Então eu vou trazer aqui pra vocês e vou explicar tudo como é que vai funcionar, tá bom? Bom, pra começo de tudo, a gente começa com a geração rosa Ao invés de geração menta Como é de costume no Desafio Not So Berry E aí, o que que acontece? Eu vou contar pra vocês a historinha da geração rosa Você perdeu seus pais na infância Cresceu pobre e está vivendo boleto por boleto pra pagar as contas de casa Você adora doces, é muito glutona, muito glutona E adora cupcakes Seu sonho é ter uma doceria, ter o seu próprio negócio Trabalhar pra si mesmo Você é melhor em confeitaria e deseja levar doces Para adoçar a vida dos Sims da sua cidade Então, essa é a geração rosa, tá? E aí, a inspiração dela é chefe-mestre Que eu já botei no início desse vídeo, eu já botei Chefe-mestre A carreira de culinária Traços, perfeccionista, glutona e gastrônoma Já vou ter que explicar sobre isso aí Preferência de cor rosa Gosto musical, eletrônica E aí, as regras Comprar uma máquina de cupcake Ter uma doceria Ter seu próprio negócio Chegar ao nível máximo em confeitaria E completar a aspiração Esse lance de ter seu próprio negócio É através daquele mod Que a gente tem usado bastante Inclusive, aqui já tem umas duas séries Que a gente usou Esse mod Para ter um negócio dentro de casa Então, a gente vai abrir uma doceria Uma padaria, enfim Através desse mod O link vai estar na descrição O link com as regras Também vai estar aí na descrição desse vídeo Então, gente Sobre o traço glutona e gastrônoma O The Sims não deixa colocar Glutona e gastrônoma juntos E muito provavelmente A Nessim não conseguiu reparar nisso Porque eu fui ver Que o vídeo dela Tá com aquele mod de mais traços E o mod de mais traços Talvez Empeça de ver isso Enfim Então, ela já tava com uns cinco traços ali E ela conseguiu colocar glutona e gastrônoma Como eu não tenho esse mod Não consegui colocar glutona e gastrônoma Então, eu peguei outro traço Que ela já tinha colocado Nessa geração rosa Que foi a romântica Então, ficou perfeccionista Gastrônoma e romântica Porque teve conflito aí Entre colocar glutona e gastrônoma junto Mas acho que não tem nada demais Tá tudo bem Então, gente Eu tentei fazer ela O mais fofinha possível Com todas essas informações sobre ela Eu achei que ela seria Uma pessoa bem fofinha Bem carinha de romântica mesmo Sabe? Bem meiguinha Então, eu tentei colocá-la bem fofinha E quando é assim A maior dificuldade É de conseguir colocar Um traje só Pra cada estilo de roupa E aí, eu não consigo Então, assim Pro casual Tem uns três trajes que eu botei Aí, pro frio Botei uns dois Sei lá Fui botando Entendeu? Tem uma porrada de traje E depois eu mostro pra vocês Com calma Como que estão Todos os trajes, né? E essa série, gente Vai estrear Nessa terça-feira Às 18 horas Vai ser o nosso retorno em live Então, toda terça e quinta Às 18 horas A gente tem Um episódio novo Ao vivo Desse desafio Not So Berry Invertido E eu espero vocês Colocando no celular Pra despertar Pra estar aqui Acompanhando essa história Porque sabe como é que é, né? Ainda mais geracional Se você perdeu um episódio Você perde tudo Não entende mais o que aconteceu Então, você tem que acompanhar tudo E eu vou tentar fazer Simultaneamente No YouTube E na Twitch, né? Vamos ver se vai funcionar Se não funcionar Eu fico só no YouTube Tá bom, gente? Mas então, você já sabe, né? Se você não conseguir assistir ao vivo Você pelo menos coloca Pra assistir o gravado depois Pra você acompanhar tudo, tá? E eu já vou deixar vocês aqui cientes Que a próxima geração É a geração preta, tá? Então, a segunda geração É a geração preta A terceira É a geração roxa A quarta É a geração azul E por aí vai, tá? A geração preta Eu já vou dando um spoiler aí Pra vocês Olha só Você é um sim revoltado Sua família É doce E sempre bem positiva E foi extremamente assim Que te ensinaram Só esqueceram De te mostrar O lado oposto O mal da vida O qual você teve Que descobrir sozinho E acabou que achou Que esse foi O melhor lado Você teve uma decepção amorosa Quando era ainda jovem E nunca mais conseguiu Confiar em ninguém Pelo menos até certo ponto A expiração é inimigo público Ou o rei das travessuras Traço desajeitado Maldoso e ciumento Carreira inimigo público Ou agente secreto Preferência de cor Preta Gosto musical Metal Regras Mudar de emprego Pelo menos duas vezes Viver em um apartamento Que precisa de reforma Até ser adulto Ter filho Gravidez indesejada Ter gêmeos Não dar muita atenção Aos filhos Os filhos terão Terá de ser como gêmeos Opostos Um não aceitará Que o pai não cuida E outro tentará Encontrar respostas boas Para isso Lembrando então Que a próxima geração Será com o filho Que nasceu primeiro Então na hora Tem que escolher direitinho Com qual personalidade Você vai ficar Nunca se casar E no máximo Morar junto Caso tenha alguém Essa já é A próxima geração A geração preta Que vai vir aí De um filho Ou de uma filha Da geração rosa Então já fica o spoiler Aí pra vocês Tá? Mas você percebe Que eu tentei fazer Ela ficar bem fofinha Mesmo Bem esse ar de doce Angelical Bem fofinha mesmo Pra gente trabalhar Até esse contraponto Com o filho Que vai vir aí Eu acabei não mostrando Mas eu coloquei Um cachorrinho Aí pra ela Tá? Depois que eu finalizei Esse vídeo Eu ainda coloquei Um cachorrinho Aí pra ela Um Shih Tzu Acho que ela tem Cara de quem Teria Shih Tzu E o nome é Babalu Tá? O nome dela é Eloise E eu vou precisar Muito da ajuda De vocês Durante todo O processo Toda a série Pra vocês darem Sugestões Do que fazer Que nome dá Pros filhos As decisões Pra tomar Fico com ele Não fico com ele Enfim Aí eu já tô mostrando Como ficou Cada traje Ficou muito linda Gente Muito linda Eu adorei ela Tá? Comenta aí embaixo O que você achou E aí eu mostro De perto O rostinho dela Também Pra vocês verem Como é que ela ficou Assim próximo De cada Em cada traje Aí eu provo Pra vocês Que eu coloquei Tudo certinho Os traços Enfim Então é isso galera Muito obrigada Por terem assistido Até aqui Deixe seu like Bem aqui embaixo Se inscreve no canal Pra não perder mais Nenhum vídeo novo Ativa o sininho Pra ficar por dentro De tudo Faz que nem fofoca Espalha esse vídeo Pra geral E me segue Em todas as redes sociais Pra maratonar Todos meus conteúdos Tá bom? Eu espero Te ver Aqui comigo Nas lives Toda terça e quinta Às 18 horas Pra acompanhar Toda essa saga Tá? Um beijo E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto